Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O safari Descobrir Qual a cor da zebra Não se sabe ao certo Será que ela é branca e preta Ou será que é o inverso Olhe o elefante Quantos quilos tem Eu duvido muito O mesmo que Não passe de sangue Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O safari Descobrir Doniê na Viva Dando gargalhadas Acho que um palhaço Lhe contou Alguma piada Senhora 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 Girafa Que pescoço grande Pegue uma estrela Para mim Essa mais brilhante Vamos viajar Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O safari Descobrir Descobrir Vamos viajar Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir No safari Tua 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns, parabéns, pra você, pra você Eu só vim pra te ver Parabéns, 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 para ti, para ti Viva sempre a sorrir É pique, é pique, mas não é piquenique É hora, é hora, não vai embora agora Rá, 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 para, para ti, viribum Uma vida linda pra você viver